Alô família Sui Brancos, roda, roda minha esfora, e uma espuma de cinco a cento de heróis, e quem segura a cabela e o corpo do sossego, o sossego na moça outra de seus filhos. O sossego na moça de moça de finances, o chão muitoną e tradições. E você não mudou E essa estrela E você é a boca E você é a estrela E na tira e desculpa A desculpa de dança Peça de soporte E na medida Faz a patazinha o meu viver É luz Descobrindo o valor O amor do cagaço E a divindadeira que é só A dança E o ponto de dança Que louca no brilho Que barra a transão O ponto de ingressa Cirena E a colóia E a valenteira A resídua se perdeu Que praia é a corada O chupão e o sambaneiro Nas a fume no pandeiro É sensacional E na tira e desculpa É sensacional E na tira e desculpa O chupão e o sambaneiro Nas a fume no pandeiro O chupão e o sambaneiro Nas a fume no pandeiro E a festa Que quer essa O aniveiro Na parede O tempo de ingressa A luz da caminhada A luz da caminhada A visita A que eu já Sou joão e doido A fé Que no rio O desculpa Cantando Cantando A exata O chupão e o sambaneiro A luz da caminhada O chupão e o sambaneiro A ana do mundo E a medição A indignatura A excelência A luz da caminhada O chupão e o sambaneiro O som se curte está de novo Se o Senhor não gostou, se é pra esse Eu, querido senado, não vai ser Acerra, Serra de raízes junto A genteja no de uma vida nisso É sempre por sua vida Mas a força virou É noite do menino Talão se amou no chagado É entrevista e revista A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA